MÚSICA 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 Ok, boa tarde a todos, boa tarde, cumprimentar os munícipes presentes, o pessoal da imprensa, o pessoal que nos assiste em casa aí, os nobres colegas vereadores, em nome do Tony Olo, decano desta casa, está elegante, com a camisa listradinha, cumprimento, diferente, está diferente, está diferente, não é, Alex? Está lindoso hoje, está lindosinho. Cumprimentar os funcionários desta casa, quer sejam eles efetivos ou comissionados, e pedir para o primeiro secretário proceder à chamada dos nobres colegas vereadores. Atenção, senhores vereadores, para a chamada, vereador Alex da Academia, vereador Alex da Academia presente, Vereador Tonio Olo, Presidente, vereador Dr. Boninho, Presidente, vereador Batista Comunidade, Vereador Batista Comunidade, Presente, Vereador Carlos Alocadora, na mesa, presente, vereador Daniel Matias, vereador Daniel Matias, presente, vereador Dr. Nildoso, na presidência, presente, vereadora Lúcia da Saúde, vereador De Paula, vereador Jair Assaf, vereador Ricardo Silva da Mesa, presente, vereador Rogério Santos, vereador Rogério Santos, presente, vereador Josias, vereador Josias, presente, vereador professor Marulis Guidi, professor Marulis Guidi, presente, vereador Pelé da Cândida, vereador Ralf, vereador Ralf, presente, vereadora doutora Reza, segunda secretária, presente, vereador Didi, vereador Ribamar, vereador Ribamar, presente, vereador Tinha de Ferreira, vereador Tinha de Ferreira, presente, vereador Nida Pizzaria, vereador Didi, vereador Didi, presente. Senhor presidente, 17 vereadores, presente, presente sessão. Havendo número regimental, clara aberta, presente sessão. 54ª sessão ordinária deste 21 de setembro de 2017. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, Paulo. Registrar minha presença. Por favor, registra a presença aí do meu. Registrar a presença do novo vereador Didi, Paulo. Pedir para o primeiro secretário proceder à leitura da matéria da sessão do expediente. Do Pelé. Por favor, registra também a presença do novo vereador Pelé da Cândida. Registra a presença do novo vereador Pelé da Cândida, senhor presidente. Mensagem de veto de número 18 de 2017. Serve a presente mensagem para informar a segreda da Câmara, por intermédio de V. Exª, que analisando o autógrafo da Lei nº 35 de 2017, referente ao projeto de Lei nº 3 de 2017, aprovado por essa idilidade, e usando a faculdade que me é concedida pelo parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do município de Osasco, resolvi vetá-lo na sua integralidade pelas razões a seguir expostas, senhor presidente. Projeto de Lei nº 365 de 2017, da Prefeitura do município de Osasco, dispõe sobre a denominação da Praça José Conceição do Vale. Aquele método nº 667, requer retirada da assinatura referente aos pedidos de abertura de CPI do transporte público, senhor presidente. Indicações. Indicações do novo vereador Alex Academia, de nº 17.516, determina o setor competente, plantação de semáforo para pedestres, frente ao condomínio Espanha, localizado na Avenida Sara Veloso, no bairro do centro. Indicações do novo vereador, de nº 17.738, determina o setor competente, a manutenção de iluminação pública, em frente ao posto de saúde no terminal de ônibus, rua Alagoana, Jardim Olaria do Nino. Indicações do novo vereador, de nº 17.503, determina o setor competente, revitalização de praça, e da área de lazer, Aurélio Lopes, na Avenida da Liberdade, esquina com a Avenida dos Autonomistas, centro. Indicações do novo vereador, Batista Comunidade, nº 17.702, determina o setor competente, construção de muro, na rua Roberto Carlos Soussurião, em frente ao nº 90, Abunança. Indicações do novo vereador, de nº 17.704, determina o setor competente, instalação de cobertura, também na mesma rua, referente ao mesmo número. Indicações do novo vereador, de nº 17.705, determina o setor competente, limpeza de terreno, também na mesma rua, no mesmo número referido. Indicações do novo vereador, Cláudio Alocadora, de nº 17.602, determina o setor competente, serviço de limpeza de calçada, no Morboletário Municipal, na rua Davi Silva, no IAPI. Indicações do mesmo novo vereador, de nº 17.588, determina o setor competente, nivelamento de tampa de PV, de águas pluviais, na Avenida São Patrício, também no bairro do IAPI. Indicações do mesmo novo vereador, de nº 17.618, determina o setor competente, pintura de faixa de pedestre, na Avenida São Patrício, em frente ao nº 352, também no bairro do IAPI. Indicações do novo vereador, Daniel Matias. Diz nº 17.652, determina o setor competente, limpeza de calçada, na rua Omiro Quintiliano, do Santos, em frente ao nº 8, Jaguaribe. Indicações do mesmo novo vereador, de nº 17.610, determina o setor competente, pintura de faixa de pedestre, na Avenida Antônio Carlos Secosta, em frente ao nº 1090, no bairro do Bela Vista. Indicações do mesmo novo vereador, de nº 17.612, determina o setor competente, serviço de poda de árvore, na Avenida Alberto Santos Dumont, em frente ao nº 1.051, também no bairro do Velozásco. Indicações do novo vereador, D. Paula, de nº 17.539, determina o setor competente, a desobstrução de esgoto, na rua Frei Gaspar, em frente ao nº 3, bairro Piratininga. Indicações do mesmo novo vereador, de nº 17.551, determina o setor competente, plantação de faixa de pedestre, em rotatória, na altura do nº 46, ao 70, na rua Luiz Gatti, em frente ao nº 46, Baronesa. Indicações do mesmo novo vereador, de nº 17.557, determina o setor competente, a limpeza de bueiro, na rua Itapevi, em frente ao nº 457, no bairro do Velamenco. Indicações do novo vereador, Doutor Lindoso, de nº 17.621, determina o setor competente, estúdio de viabilidade técnica, na rua João Guimarães Rosa, no bairro do Bandeira. Indicações do mesmo novo vereador, de nº 17.735, determina o setor competente, na rua Luiz Gatti, no bairro também do Baronesa. Indicações do novo vereador, Doutor Bonin, de nº 17.724, determina o setor competente, serviço de poda de árvore, na rua Elfrida Carvalho Soares, em frente ao nº 1490, barril Veloso. Indicações do novo vereador, Josias, de nº 17.543, determina o setor competente, a serviço de poda de árvore, na rua Roberto Cortês, em frente ao nº 375, no bairro do Pestana. Indicações do mesmo novo vereador, de nº 17.723, determina o setor competente, recabeamento asfáltico, na rua Francisca Mercedes de Oliveira, no bairro do Bela Vista. Indicações do mesmo novo vereador, de nº 17.581, determina o setor competente, remoção de 10 sacos de entulho, na Avenida Salvador, Sindônia, em frente ao nº 4 e 500, no bairro do Jaguaribe. Indicações do novo vereador, Alúcia da Saúde, de nº 17.626, determina o setor competente, canalização de córrego, na rua Índia Tainá, no bairro do Pratininga. Indicações do mesmo novo vereador, de nº 17.567, determina o setor competente, retirada de lixo, na rua Rosa Branca, em frente ao nº 3, no bairro do Ruxidade. Indicações do mesmo novo vereador, de nº 17.665, determina o setor competente, serviço de coleta de lixo, na rua Piauí, em frente ao nº 43, também no bairro do Ruxidade. Indicações do novo vereador, Nida Pizzaria, de nº 17.722, determina o setor competente, plantação de ponto de ônibus, com assento, na venda Getúlio Vargas, embaixo da ponte, do Castelo Branco, Piratininga. Indicações do novo vereador, Pelé da Cândida, de nº 17.633, determina o setor competente, reforma de praça, na rua Tico Tico, em frente ao nº 138, no bairro do Aerosa. Indicações do mesmo novo vereador, de nº 17.630, determina o setor competente, a troca de tampa de boca de lobo, na rua Luiz Dorazo, em frente ao nº 5, Aerosa. Indicações do novo vereador, Ralf, de nº 17.651, determina o setor competente, limpeza de córrego, na rua João Bueno Valadão, Helena Maria. Indicações do novo vereador, de nº 17.545, determina o setor competente, demarcação de vaga para estacionamento de farmácia, na rua Dona Primitiva Vianca, em frente ao nº 978, no bairro do centro. Indicações do mesmo novo vereador, de nº 17.546, determina o setor competente, serviço de poda de árvore, na rua São Jorge, em frente ao nº 471, Pestana. Indicações do mesmo novo vereador, de nº 17.549, determina o setor competente, reposição de tampa de bueiro, na avenida Ido Grande Lima, no quilômetro 18. Indicações do novo vereador, Ribamar, de nº 17.564, determina o setor competente, desobstrução de galeria de esgoto, na rua Niterói, em frente ao nº 44, no bairro do Rochidado. Indicações do mesmo novo vereador, de nº 17.721, determina o setor competente, manutenção de iluminação pública, troca de lâmpadas, na rua Oswaldo Manuel de Oliveira, em frente ao nº 5B, no bairro do Padroeiro. Indicações do mesmo novo vereador, de nº 17.561, determina o setor competente, manutenção de iluminação pública, troca de lâmpadas, na rua César Varela, em frente ao nº 75, no bairro Jardim de Abril. Indicações do novo vereador, Ricardo Silva, de nº 17.515, determina o setor competente, plantação de rede de esgoto, na rua Nossa Senhora das Graças, altura do nº 520, no bairro do Novo Osasco. Indicações do mesmo novo vereador, de nº 17.671, determina o setor competente, limpeza geral e capinação, na rua João Marquete, em frente ao nº 183, no bairro da Irosa. Indicações do mesmo novo vereador, de nº 17.514, determina o setor competente, que seja tapado o buraco ao lado direito do parque, que foi feito devido a uma obra realizada no mesmo, no parque Pet Park, na rua da França, Vorgeli, nº 930. Indicações do mesmo novo vereador, Tiente Ferreira, de nº 17.697, determina o setor competente, na limpeza de praça, na rua José Lima, Lessa, no bairro de Santo Antônio. Indicações do mesmo novo vereador, de nº 17.719, determina o setor competente, limpeza geral e capinação, na rua Irapuru, no bairro da Irosa. Indicações do mesmo novo vereador, de nº 17.696, determina o setor competente, o reparo de Boca de Lobo, na rua de Seu Vaz, em frente ao nº 2, no bairro de Santo Antônio. São essas indicações, senhor presidente. Obrigado, primeiro secretário. pedir para o senhor proceder à chamada dos nobres colegas vereadores para a matéria ser discutida e votada nesta sessão do expediente. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex da Academia, vereador Alex da Academia, presente, vereador Tony Olo, vereador Dr. Bonin, vereador Dr. Bonin, presente, vereador Batista, comunidade, vereador Cláudio Locadora, na mesa, presente, vereador Daniel Matias, vereador Daniel Matias, presente, vereador Dr. Lindoso, na presidência, presente, vereadora Lúcia da Saúde, vereador De Paula, vereador De Paula, presente, vereador Jair Assaf, vereador Ricardo Silva, na mesa, presente, vereador Rogério Santos, vereador Jair Santos, presente, vereador Josias, vereador Professor Mauro Desguide, vereador Professor Mauro Desguide, presente, vereador Pelé da Cândida, vereador Pelé da Cândida, presente, vereador Ralf, vereador Ralf, presente, vereadora Doutora Régia, na segunda secretaria, presente, vereador Didi, vereador Didi, presente, vereador Ribamar, vereador Ribamar, presente, vereador Tinha de Ferreira, vereador Nida Pizzaria, Sr. Presidente, 14 vereadores responderam a presente sessão. Havendo número regimental, solicitar ao primeiro secretário que proceda a leitura da matéria ser discutida e votada nesta sessão do expediente. Requerimento de número 135, 2017, novo vereador doutor Lindoso. Requer criação de comissão parlamentar de inquérito a respeito do transporte coletivo público no município de Osasco. Sr. Presidente, existe um requerimento de número 667. Requer retirada assinatura referente ao pedido da abertura do CPI do transporte público. Bom, com esse requerimento, não tenho a quantitativa suficiente, vai ter que ser retirado o requerimento da pauta. Moção de número 283, 2017, novo vereador Pelé da Cândida. Apresenta a moção de congratulações pela 15ª Festa de São Cosme e Damião, realizada em 17 de setembro no Ginásio de Esportes, Clube dos Subtenentes e Sargentos do Exército. Questão de ordem, presidente? Questão de ordem, tinha. Eu queria aqui incluir uma moção, 292, 2017, em uma moção de solidariedade ao terremoto de 250 vítimas, pessoas mortas, fatal, nesses últimos 24 horas. 292? Eu estou sem óculos. É 292 aqui? 292. Está em votação a inclusão da moção do novo vereador Tinha de Ferreira. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários à inclusão, por favor, se manifestem. Aprovado a inclusão da moção 292 do novo vereador Tinha de Ferreira. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, primeiro secretário. De igual forma, eu gostaria que solicitasse, se possível, inserir algumas moções de minha autoria, a moção 286, que é a moção de congratulações pelo dia da comunidade de Armênia, que se comemora anualmente no dia 21 de setembro. A outra moção é de 287, a moção também de congratulações pela Semana da Árvore a ser comemorada entre os dias 21 e 28 de setembro. A moção 288, moção de apoio ao dia municipal sem o uso do carro a ser comemorado no dia 22 de setembro. E a moção 289, que é a moção de apoio pela Semana Municipal de Trânsito. E a última moção de congratulações pela comemoração do aniversário do Hospital Maternidade Amadora Guiar. Ricardo, eu me perdi aqui, cara, desculpa. Você pediu duas ou três moções, a inclusão? Ô, Ricardo, são duas ou três? Eu me perdi. Você pediu a inclusão? Quatro? Serão uma, duas, três, quatro, cinco moções. Tá. Fala os números para mim, por favor. 286, 287, 288, 289 e 291. Então, está em votação a inclusão das moções 286, 287, 288, 289 e 291. Todas do primeiro secretário, Ricardo Silva. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado a inclusão das cinco moções do novo vereador Ricardo Silva. Moção de número 284, 2017, doutor novo vereador Ralf. Apresenta a moção de aplausos a Givanildo Venâncio da Silva por sua promoção a capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Está em discussão a moção 284, de 2017, do novo vereador Ralf Silva. Não havendo quem queira discutir, ele está aí. Não está? Vereador ausente. Será pautado na próxima sessão. Moção de número 285, 2017, de atoria do novo vereador. Vamos votar aqui, senhor presidente, a moção de número 283, doutor novo vereador Pelé, que apresenta a moção pela 15ª Festa de São Cosmo e Damião. Está em discussão a moção 283, do novo vereador Pelé da Cândida. Não havendo quem queira discutí-lo. Para discutir, senhor presidente. Vossa Excelência tem cinco minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, membros da mesa, público presente, todos aqueles que nos seguem, os internautas, o público presente, aos funcionários dessa casa, efetivos e comissionados. Vim discutir aqui que, pela primeira vez na história de Osasco, nós comemoramos dia 17, a Festa de Cosmo e Damião, que é uma festa hoje que se encontra no calendário oficial dessa cidade. Graças a Deus e a Oxalá e aos vereadores da época que estão aqui, De Paula, Toniolo, Jair Assaf e outros mais que posso não lembrar agora, o Cláudio da Locadora, foi oficializada. Então, as religiões católicas, a religião católica, a religião de matriz africana, Umbanda, Candomblé, Ortodoxa e outras mais, se sente muito feliz de ter um dia tão especial. Há dois irmãos gêmeos que foram médicos, nascidos na Arábia Saudita, pessoas que sempre se dedicaram a sua vida inteira a cuidar das pessoas, fazendo verdadeiros milagres. E a gente sabe que, hoje, o Brasil ainda é um dos países que há muita intolerância religiosa. Nós sabemos que há muitos ataques a outras religiões, provocadas até por membros de religiões que... Eu não quero citar o nome aqui, que eu não quero comprometer ninguém. Mas a gente tem que respeitar, temos que trabalhar, porque as religiões afrodescendentes africanas, elas também têm pagado impostos. Elas têm comprado aqui no nosso comércio, na cidade, têm convivido aqui na nossa cidade, então elas têm o mesmo direito do que qualquer religião que aqui está. Então, fizemos ali a festa de Cosme Damião, Tinha de Ferreira, que já participou muitas vezes dela ali com seu Cícero, pai Cícero, da casa de Ogum Beramar, onde eu quero parabenizá-lo por essa festa, não só ele, como todas as casas de Umbanda e Candomblé que estiveram ali presentes, que participaram ativamente e fizeram ali valer a vossa religião. Eu, que sou católico, aprendi que temos que respeitar todas elas, as afrodescendentes, os evangélicos, os católicos, os ortodoxos, toda e qualquer religião, afinal de contas, é um Estado laico. Então, nós temos que estar presente em todas elas. E eu estive presente nessa festa, fui muito bem recebido por todos, inclusive pelo seu Cráudio, da Federação Umbandista da Zona Oeste, uma pessoa que nos recebeu muito bem lá. E por que eu estive presente na festa de Cosmo Damião? Porque são pessoas que têm um compromisso mais sério do mundo. Porque pessoas que estiveram nesse mundo fazendo o bem. E quando se faz o bem, sem olhar quem, tem que ser lembrado para uma vida inteira. Então, eu quero aqui parabenizar esses dois santos, que são venerados pela Igreja Católica, pela Igreja Ortodoxa, pela Igreja Ortodoxa Orientais, pelas religiões afro-brasileiras, e por todas as outras que eu possa estar se esquecendo aqui nesse momento. E dizer que o calendário oficial, ele se tornou uma coisa muito boa, porque tudo a dificuldade que tínhamos em conseguir um som, ali, uma faixa, que tinha ali os convites, era difícil. Não estou aqui para falar de governos passados, mas a gente tinha uma dificuldade imensa, porque era uma esquecida esse povo. Tanto que fizeram a diferença agora no dia 17. Então, parabéns a todos que participaram daquela festa. Dizer, vivemos no Estado laico, temos que respeitar todas as religiões. E viva o povo da Umbanda, do Candomblé, do Ortodoxo, do Católico, e todas as outras. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era essa as minhas palavras. Obrigado, Pelé. Próximo, primeiro secretário. Moção de número 285, de outro novo vereador, Dr. Bonin, apresenta a moção de reconhecimento pelos 21 anos do Hospital Municipal e Maternidade Amadora Guerra. Sr. Presidente. Está em discussão a moção 284, do novo vereador, Ralf Silva. Renato Bonin. Renato Bonin. Dr. Renato Bonin. Para discutir, presidente. Vossa Excelência tem cinco minutos. Boa tarde a todos os presentes nessa casa, nobres colegas vereadores, sua mesa diretora, na figura do nosso presidente, Dr. Lindoso, imprensa, funcionários dessa casa, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara e a internet. comemora-se hoje, dia 21 de setembro, os 21 anos da Maternidade Amadora Guiar, que foi inaugurada em 21 de setembro de 1996. Hoje, pela manhã, ocorreu um evento para comemorar essa data, lá na Maternidade Amadora Guiar, com a presença de várias autoridades, prefeitos, secretários da Saúde, demais secretários, colegas dessa casa. Estavam lá presentes o nosso decano Jair Assaf, Tony Olo, Cláudio da Locadora, o Batista da Comunidade, o vereador De Paula, o vereador Rogério Santos, o vereador Ralf, o vereador Pelé da Cândida, Daniel Matias e nós, que tivemos a honra de poder falar em nome de todos os colegas dessa casa, naquele momento solene. Eu quero colocar aqui alguns dados referentes a essa maternidade, a esse instrumento da saúde do nosso município, que é fruto de uma parceria público-privada do Grupo Bradesco, da Prefeitura de Osasco, quando então o prefeito era o doutor Celso Gílio, no ano de 1996. A Maternidade Amadora Guiar, desde a sua inauguração até hoje, realizou 130.700 partos, foram realizados desde essa data. Isso dá uma média, quer dizer, isso corresponde a aproximadamente 20% da população de Osasco. Isso é praticamente a população de uma cidade de médio porte, crianças que nasceram naquele espaço. Atualmente, a maternidade, ela conta com um quadro de funcionários, incluindo os médicos, pessoal de enfermagem e funcionários de uma maneira geral, 900 funcionários, e ela realiza em torno de 7 mil partos por ano. Isso dá uma média de mais de 500 partos por mês, 17 partos por dia. E tem assim, a gente sabe que falhas ainda existem, ainda não é o ideal o que nós temos hoje lá na Maternidade Amadora Guiar. Mas, assim, cita aqui alguns números para ver ao longo do tempo que as melhoras estão sendo atingidas. No ano de 1998, nós tivemos 258 óbitos ao longo daquele ano na maternidade. No último ano, 2016, esse número baixou para 98 óbitos. A mortalidade neonatal diminuiu de 62% para 9,9%. A maternidade hoje não é única e simplesmente uma maternidade. É um espaço que possui uma UTI para adultos. A UTI neonatal com 20 leitos, que nós já ressaltamos aqui outras vezes, que é uma UTI modelo, quando comparada e está a nível de muitas UTIs neonatais de hospitais privados de primeira linha na Grande São Paulo. E, além disso, o Banco de Leite Humano, que recebeu, no último ano, o prêmio como sendo o Banco de Leite Humano com o maior número de doadoras, aproximadamente 1.200 doadoras de leite. Um outro dado importante, significativo, da maternidade Amadora Guiar é que ela foi reconhecida no ano de 2000 pela Unicef, órgão da Organização Mundial da Saúde, recebendo o título de Hospital Amigo da Criança. Foi habilitada, no ano de 2013, pelo Plano de Ação da Rede Segonha, e ela é a única maternidade da região, e vale a pena ressaltar que a maternidade Amadora Guiar não atende só a população de Osasco, mas a população de todos os municípios circunvizinhos, de toda a região. e ela é a única maternidade habilitada na região, nessa nossa região aqui, Osasco e região e outros municípios vizinhos, como sendo um serviço de referência para atendimento de gestação de alto risco. Então, eu quero aqui parabenizar a todos os colegas médicos, a todos os profissionais da enfermagem, ao corpo diretivo da maternidade Amadora Guiar, enfim, a todos aqueles, só para concluir, presidente, a todos os funcionários, os colaboradores que desempenham o seu serviço, que se doam para que a gente tenha um serviço cada vez melhor naquele instrumento da saúde do nosso município. Eram essas as minhas palavras. Muito obrigado. Obrigado, Boninho. Continua em discussão. Questão de ordem, presidente. Para discutir. Vossa Excelência tem cinco minutos. Senhor presidente, vereador, doutor Lindoso, na sua pessoa, saúde os demais membros da mesa diretora de trabalhos, senhores vereadores, público presente, imprensa, funcionários dessa casa, e a todos aqueles que nos acompanham através da internet e da TV Câmara. eu pedi para vir discutir esse requerimento, essa moção, na verdade, do vereador doutor Lindoso, que nos representou lá na Câmara, lá na, desculpa, doutor Boninho, que nos representou lá na inauguração da, nesse evento de 21 anos da maternidade, muito bem nos representou, mas vale a pena a gente conversar um pouquinho para entender os mais jovens, os vereadores mais novos, o público mais novo na cidade, saber que naquela época, na administração ainda do prefeito Celso Giglio, o vereador Jair Assaf era vice-prefeito da cidade, essa casa também teve um papel fundamental. lembrando que Osasco só tinha os hospitais públicos, tinha o Hospital das Damas, tinha o Hospital Cruzeiro do Sul, Hospital Dr. Cury, Hospital Montreal, Hospital João Paulo II, a quem cabia fazer todos os partos que eram do SUS. Todo pessoal que ia fazer pelo SUS tinha que ir para o João Paulo II, que era o único hospital que aceitava na época. Os outros todos eram particulares. Diante dessa iniciativa brilhante do governo na época, se sugeriu de fazer essa parceria com o Bradesco, cedendo o terreno para o Bradesco para que ele pudesse construir. E lá o Dr. Lázaro de Melo Brandão aceitou essa parceria e fez com que se construísse essa maternidade. A dificuldade que se tinha no momento era muito grande. para se dar a luz aqui, tinha que pôr dentro de uma ambulância e sair rodando para ver qual o hospital que aceitava. Agora, o que eu digo que a Câmara teve um papel fundamental? Porque não bastava o prefeito dar o terreno, o executivo dar esse terreno, o Bradesco se propor a fazer se a Câmara não estivesse aqui para fazer essa autorização. para dar essa autorização. Então, eu acho que eu fico muito feliz. Eu estive lá presente nessa inauguração e, 21 anos depois, saber que mais de 130 mil crianças nasceram naquela maternidade. É muito mais do que qualquer cidadezinha que a gente vê aí para o interior que tem 20, 30 mil moradores, habitantes. 20, 30 mil habitantes. Gente, é uma cidade dentro da cidade, como bem falou ali o Boninho lá no discurso dele. Então, eu fico muito feliz em saber que a Câmara atuou bastante nisso daí, pôde ajudar e essa parceria saiu e a gente, enquanto vereador naquela época lá, a Câmara Legislativa deu a sua parcela de contribuição e está indo esses 30, 21 anos de existência da maternidade, mais de 130 mil pessoas nascendo. Em média, nascia nos primeiros meses, vereador, líder dessa casa, nascia mais de 900 a mil pessoas por mês. Diminuiu hoje, porque os hospitais, as cidades de Barueri e outras por aí, fizeram suas maternidades também. Então, diminuiu um pouco o fluxo hoje, mas, mesmo assim, dá em média 580 pessoas, crianças, por mês que nascem. Mas, olha, mil pessoas nascendo em um mês, você imagina, 30 dias, quantas pessoas, mil pessoas nascendo em um mês, quanto que dá por dia? É muita coisa, é mais de 30 crianças nascendo em um dia. Uma parte, Pedro. Uma parte, não, líder. Para concluir com o vosso raciocínio, a maternidade Amadora Guiar, me concedeu uma das maiores felicidades da minha filha. Há 20 anos atrás, a minha esposa ganhou a Luana na maternidade Amadora Guiar. Então, não poderia deixar aqui de registrar e cumprimentar o nobre vereador Bonin pela moção. Acho que é de suma importância a moção para mostrar que nesses 21 anos, 130 mil, que nem a Vossa Excelência falou, 130 mil crianças nasceram e, com certeza, uma foi a minha que nasceu lá. Hoje, a Luana tem 20 anos, é uma bela menina, uma filha que me dá orgulho e, com certeza, nasceu na maternidade Amadora Guiar e, depois dela, quantas crianças já veio, né? Então, que nem a Vossa Excelência falou, é uma cidade, tem cidade aí que tem 30 mil habitantes, não é verdade? Então, parabenizar o nobre vereador Bonin que fez a fala lá e nos representou essa casa com muita dignidade e com muito carinho a parabenizar você, viu, vereador? Deus abençoe e obrigado pela parte, nobre vereador. Obrigado, nobre vereador. Ela faz parte da estatística desses 130 mil. Só para complementar aqui, senhor presidente, dizer então que... Para concluir. Você imagina quantas pessoas se nasciam aqui, qual era a dificuldade que Osasco tinha de encontrar a maternidade, de encontrar um local para que essas pessoas dessem à luz. Então, parabéns ao Executivo da época, parabéns à Câmara da época e parabéns ao atual, porque tivemos problemas também, não é só alegria, felicidade, mas você imagina a dificuldade que era um hospital só, que era o João Paulo, que a gente ainda tinha que agradecer a ele, que é o João Paulo II, o único hospital que podia dar luz e as dificuldades que tinha. Quantas crianças morriam por ali e a gente teve até, acabou fechando esse hospital por um desses incidentes. Agradeço, senhor presidente, pela complacência e parabenizar ao hospital, parabenizar a cidade de Osasco por estar aí 21 anos comemorando o aniversário da maternidade Amadora Guiar. Pela hora, senhor presidente, questão de ordem, senhor Jair. Para o discutir. Vossa Excelência tem cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador aqui presente, imprensa, público, acompanha também pela TV. Eu, na oportunidade, eu era vice-prefeito e secretário de Habitação. acompanhei o prefeito Celso Gílio toda essa caminhada para a conquista da maternidade. Mas, olha bem como é importante a autonomia da cidade. Toniolo citou aqui os hospitais, o Adamas, o Montreal e etc., que contribuíram muito com o nascimento de crianças aqui na nossa cidade. mas eu que sou um pouquinho mais velho, Toniolo, quando não tinha a previdência aqui em Osasco, IPMO, eu, por exemplo, que não tinha, como é que eu fiz, hein? Como é que eu fui atendido? Como é que nasceu minha primeira filha? Eu tive que apelar para um amigo que morava na Alberto Cortez, naquela época ninguém tinha carro, ele me levou até o pronto-socorro, que era na Marechal Rondão, onde está a biblioteca hoje, e a ambulância me levou, levou a mãe, né, grávida, para o hospital Pérola Baiton, na Brigadeiro Luiz Antônio. Lá era o caminho de muitas mães aqui de Osasco que queriam ter seus filhos. Eu pude acompanhar de perto, dentro da ambulância, porque nós não tínhamos naquela oportunidade local para nascer. Nós tínhamos que, vereador Bonin, tinha que lutar, tinha que procurar, tinha que ir atrás. E nós, aqui em Osasco, tudo dependíamos da Lapa ou de São Paulo para poder fazer qualquer tipo de tratamento. Até BCG. Naquela época se falava muito em BCG, que era vacina. A gente tinha que ir em São Paulo para poder ser vacinado o trem. E a autonomia da cidade trouxe isso, vereador. Trouxe o crescimento, o desenvolvimento. E a cidade, hoje, oferece uma paternidade com a oportunidade para que as mães, foi cita aqui, vereador, filha do vereador, nasceu na maternidade. Olha que bom a gente ouvir isso. E milhares e milhares de mães, hoje, filhos com 20, 21 anos, estão caminhando na nossa cidade, porque eu conheço muitos, muitas crianças que nasceram lá e hoje já são adultos. Então, a importância da maternidade, nós temos a impressão que foi o marco da Câmara, o marco da administração Celso Gilles e o marco do Bradesco. E aquela história que o Vido contou lá, em que quando o Celso foi atrás para que o Bradesco fizesse a maternidade, e o Bradesco consultou o Celso e perguntou o que a prefeitura ia fazer. Ele faria o prédio. E a prefeitura? E o Celso entrava com o paciente, entrava com as grávidas. E foi verdade. Foi verdade. Isso não é brincadeira que se faz, não. Porque na época o Celso veio do Bradesco e veio contente, satisfeito e dizendo que ele tinha conquistado a maternidade. Que ia demorar um pouquinho mais, mas ia, a maternidade ia ser construída pelo Bradesco. Então, houve o empenho do Bradesco, o empenho da administração, mas grande beneficiada por isso. Foi as mães, foi as mulheres grávidas da nossa cidade. Ao comemorar hoje 21 anos, eu que estive lá há 21 anos atrás, estou aqui satisfeito, contente de ter participado no crescimento e desenvolvimento, no surgimento da maternidade amadora guiar. Parabéns a todos os funcionários que trabalham, parabéns aos médicos, parabéns àqueles que tiveram a ideia, que construíram, parabéns à administração e parabéns ao prefeito que no seu primeiro dia de posse, prefeito Rogério Lins, no seu primeiro dia de posse, estava fechando a maternidade e ele esteve presente para dizer, vocês vão continuar, nós vamos dar condições do funcionamento, e está dando. E é a isso que nós ficamos contentes, a participação do povo, da administração pública em favor das grávidas, porque nós temos, quanto mais grávida tem, mais criança nasce, mais a cidade se orgulha de ser grande como é hoje Osasco. Muito obrigado. Obrigado, senhor Jair. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Alfa. Para discutir. Cinco minutos. Mesa diretora, na pessoa, nobre vereadora, doutora Regia, nobre vereadores, na pessoa, vereador de Paula, presta local, público presente, as pessoas nos acompanham pela TV Câmara, as pessoas nos acompanham pelas redes sociais, e muito boa tarde. Questão de discutir essa moção, para parabenizar cada um dos osasquenses aí que nasceu na maternidade, como bem dito aqui para todos os vereadores, mais de 130 mil pessoas. E também não poderia deixar de parabenizar aí o nosso prefeito, o secretário de saúde, José Carlos Vido, a família Giglio, que esteve lá hoje representada pela Giovana Giglio, que trabalha, faz parte do, é médica, faz parte do corpo clínico da maternidade. E também o doutor Egídio Marangoni, que é o superintendente da maternidade, Maragoli, desculpa, que é o superintendente da maternidade, que toca a maternidade com maestria, que realmente recebeu a maternidade junto com o nosso prefeito, Rogério Lins, de maneira caótica no dia 2 de janeiro, com as portas fechadas, como bem lembrado aqui pelo vereador Jair Assaf, e vem desenvolvendo um trabalho aí muito grande na maternidade. Também queria parabenizar o doutor José Domingos, que é diretor do corpo clínico, e o doutor Paulo Pucci, que cuida de toda a cardiologia da parte pediátrica neonatal lá. E também dizer que no dia 10 de outubro aí a nossa cidade vai receber um grande presente aí, mais um presente para a maternidade. No mês de março foram inaugurados 20 novos leitos da UTI neonatal, e agora, dia 10 de outubro, vão ser inaugurados 25 novos leitos de internação na nossa maternidade. Também não posso deixar de parabenizar todos os funcionários, na pessoa da enfermeira Alice e da Olga, que trabalham no administrativo, são as funcionárias mais antigas da maternidade, na qual eu cumprimento todas as pessoas que trabalham e trabalharam na maternidade, contribuindo com todos esses nascimentos aí. Eu também queria deixar mais um presente para a cidade, que em breve, a bancada do Podemos aqui, eu, o vereador Rogério Santos, o vereador Nida Pizzaria, junto com o nosso prefeito Rogério Lins, vamos dar de presente para a nossa cidade aí, a primeira cidade do estado de São Paulo e a segunda cidade do Brasil, que vai ter o teste do pezinho ampliado, com a ajuda dos nossos vereadores aqui. A gente vai aprovar nessa Câmara aqui, em breve, Osasco vai ter todas as crianças, todas as crianças que nascerem na maternidade amadora guiar, vão ter o teste do pezinho ampliado, que detecta 48 doenças que podem, a criança pode nascer. Então, ao invés de 5 doenças, que é o teste atual do pezinho, que é uma legislação federal, em Osasco, as crianças que nascerem vão estar passando pelo exame do teste do pezinho ampliado, que detectará 48 tipos de doenças que podem acometer as crianças no nascimento. Então, é mais uma conquista aí que, em breve, será do governo do prefeito Rogério Lins e também de todos os vereadores aqui dessa casa. Então, parabéns a todos nós, os asquenses, a todas as crianças que nasceram na maternidade Amadora Guiar e também a todo o corpo clínico e todos os funcionários da maternidade. Parabéns à maternidade Amadora Guiar e muitos e muitos anos de vida. Continua em discussão a moção 285 de 2017 do nobre vereador doutor Renato Bonin. Não havendo mais quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovada a moção 285 de 2017 do nobre vereador Renato Bonin. Só para confirmar, nós discutimos a moção 283, mas não votamos. Então, está em votação a moção 283 do nobre vereador Pelé da Cândida. Não havendo mais quem queira discuti-lo, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovada a moção 283 de 2017 do nobre vereador Pelé da Cândida. Moção de número 286 de 2017 de minha autoria, moção de congratulações pelo dia da comunidade armênia que se comemora anualmente no dia 21 de setembro, senhor presidente. Está em discussão a moção 286 de 2017 do nobre vereador Ricardo Silva. Não havendo quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado a moção 286 do nobre vereador Ricardo Silva. Moção de número 287 também de minha autoria, moção de congratulações pela semana da árvore a ser comemorada entre os dias 21 e 28 de setembro, senhor presidente. Está em discussão a moção 287 de 2017 do nobre vereador Ricardo Silva. Não havendo quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Moção de número 288 de 2017 também de minha autoria. Aprovado a moção 287. Moção de número 288 de 2017 também de minha autoria, moção de apoio ao dia municipal sem uso do carro ser comemorado no dia 22 de setembro, senhor presidente. Está em discussão a moção 288 de 2017 do novo vereador Ricardo Silva. Não havendo quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovada a moção 288. Moção de número 289 de 2017, também de minha autoria, moção de apoio pela semana municipal do trânsito. Está em discussão a moção 289 de 2017 do novo vereador Ricardo Silva. Não havendo quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovada a moção 289 de 2017. Moção de número 291 de minha autoria, moção de congratulações pela comemoração do aniversário do hospital e maternidade a guiar. Está em discussão a moção 291 de 2017 do novo vereador Ricardo Silva. Não havendo quem queira discutir, ele está em votação. Pode discutir, seu presidente. Vossa excelência tem cinco minutos. Boa tarde a todos, cumprimento pela mesa do presidente Lindoso, os vereadores, o vereador Daniel Matias, público presente, a imprensa, aqueles que nos acompanham em casa e aqueles que nos acompanham também pela TV Câmara Osasco. Senhor presidente, entramos com várias moções nesta tarde justamente pela importância. E, dito isso, digo de algumas delas, como a semana, comemorando a semana da Comunidade Armênia, também aqui, a moção de apoio pela Semana Municipal de Trânsito, a qual nós fazemos parte do Conselho de Mobilidade Urbana da Cidade, que a lei diz, a lei de número 4.350, 10 de setembro de 2009, ela diz, a ser comemorado entre os dias 15 e 25 de setembro, que tem como objetivo englobar atividades previstas na Semana Nacional de Trânsito, orientando ações e atividades com os seguintes princípios e finalidades. Melhorar as condições do trânsito no município de Osasco através da educação e conscientização da população, realizar simpósios, conferências, palestras, exposições e atividades que chamem a atenção da comunidade quanto à necessidade da segurança, ética e cidadania no trânsito. Conscientizar a comunidade sobre os problemas do tráfego e sobre a sua responsabilidade para a melhoria da segurança do sistema. Orientar a comunidade escolar, fornecendo-lhe conhecimentos básicos sobre a sinalização, circulação de veículos e movimentação de pedestres. Estabelecer campanhas esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros socorros em casos de acidente de trânsito. E debater a segurança a respeito à vida no transporte sobre duas rodas. A outra moção também é a moção pela Semana da Árvore a ser comemorada entre os dias 21 e 28 de setembro. Também fazemos parte do Conselho do Meio Ambiente da cidade e a importância de plantar uma árvore hoje ela é inegável. A necessidade de nós cuidarmos do ambiente também é inegável. A justificativa diz que a Secretaria do Meio Ambiente SEMA da Prefeitura de Osasco contribui muito com o incentivo ao plantio e preservação das árvores. A Semana da Árvore foi instituída através do decreto de número 1779 de 1969 e tem como objetivo a realização dos festejos nos estabelecimentos de ensino municipal. Por ocasião das festividades as autoridades escolares estimulam os estudantes a realizar atividades. Nós estivemos num parque do Bonanço com o prefeito Rogério Lins e também o secretário Hélio fazendo justamente o cumprimento desta lei levando as crianças das escolas ali ao entorno a saberem e entenderem a necessidade do meio ambiente da sua preservação e também de como contribuir. E na oportunidade foi plantar naquele parque mais de 420 mudas de árvores. Então, Sr. Presidente, são essas nossas considerações por essas moções apresentadas por essa casa. Parabéns, Ricardo. Continua em discussão a moção 291 do nobre vereador Ricardo Silva. Não havendo mais quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovada a moção 291 do nobre vereador Ricardo Silva. Pela hora, Sr. Presidente. Estando presente em nossa casa o vereador Beto da Câmara Municipal de Cotia, eu solicito em Vossa Excelência convidá-lo a participar do nosso trabalho. É o Beto? O Beto, é uma honra recebê-lo aqui nesta casa, meu amigo. Por favor, venha compor a mesa aqui conosco. Receba ele, Sr. Jair. Moção de número 292 de 2017. O doutor novo vereador tinha. Apresenta a moção de solidariedade ao México por mais de 250 pessoas mortas e também mais de 1.900 feridos no terremoto que atingiu o país no último dia 19 de setembro, Sr. Presidente. está em discussão a moção 2... 9 e 2 9 e 2 de 2017 do novo vereador Tinha de Ferreira. Para discutir. Vossa Excelência tem 5 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde aqui à imprensa, boa tarde aqui aos nossos sempre acompanhantes. Quero lhes saudar ali o João Ricardo e o Rosinaldo que são o presidente e o assistente técnico do nosso time de basquete aqui, profissional da cidade. Quero aqui agradecer a presença de vocês e falar que eu sou orgulhoso por esse time que nós durante 4 anos estivemos aí juntos e estamos juntos, tá? Participando juntos. Parabéns aí pelo sucesso. Referente aqui à moção, seria a moção de solidariedade, presidente? O México que teve nesse último dia 19 o terremoto mais de 250 vítimas fatais e mais de 1.900 feridos. É uma simples moção de solidariedade, meu nobre vereador Rogério, porque o que nós temos é que sentir a falta de uma vida. Graças a Deus que Brasil não tem terremoto nesse tamanho que aconteceu novamente no México. E eu só deixo aí minha saudação, minha solidariedade a essas pessoas. Presidente, o senhor Jair, senhor Jair, o senhor Jair, eu queria que só, aproveitando aqui a moção, presidente, eu queria que só saudar o senhor Jair pelo respeito pela pessoa que eu tenho ao senhor e pela grandeza que eu tenho ao senhor, senhor Jair. Quando nós aqui apresentamos um projeto, um projeto em autoria de nós, de nossa pessoa, do senhor Jair Assaf e tinha de Ferreira, viu, presidente? Queria só que mostrasse aqui a câmera, dá uma olhadinha só, gente, ó. Zoom, por favor, TV Câmara, Zoom. Aqui é um projeto do senhor Jair, Jair Assaf e tinha de Ferreira, que se refere a esse projeto àquela redução do 65 anos para 60 anos, que estamos aí para entrar em vigor dia 4 de novembro, tem uma ação do Sinicato das empresas, tivemos vitória na liminar e estamos discutindo aí para realmente manter-se de pé. Mas, pela minha surpresa, viu, senhor Jair, é que teve um nobre vereador que até o seu Didi também se... Vamos lá, não se ofendeu, mas se sentiu pela forma que foi tratado isso aqui, foi tratado como eu tivesse uma palavra muito ruim, sorrupiar, que eu tinha sorrupiado o projeto do senhor, certo ou não? Mas não teve sorrupiamento e depois veio na tribuna e disse que copiou, que quer dizer... Não é certo, acho que falta de ética, gente, a gente tem que ter a postura de saber se pelo menos verificasse de quem foi a autoria para vir aqui falar de quem é a autoria. E agradeço ao senhor, senhor Jair, pela sua experiência de sétimo mandato, um decano nessa casa e deu a chance para um novato como eu para mostrar que a população, nós não temos que discutir para a população que nós estamos brigando por projeto. O senhor, com toda a sombridade, falou, não tinha, eu tenho aqui um, você tem um outro, o meu vem em 2006, vamos juntar os dois, vamos fazer um só. E assim fizemos, senhor Jair. Então, eu agradeço pela essa preocupação que o senhor se preocupou com a população como eu me preocupei. Mas o que não pode é vir aqui pessoas, dizer aqui, os nobres, e dizer que eu sorrupiei isso do senhor e que, na verdade, não foi isso. E isso fica muito desagradável e eu não sei, esse tipo de ação do vereador dessa atitude, eu não sei, eu até pergunto ao senhor, que ação nós vamos tomar com a sua experiência? Vamos se conversar? Porque é uma coisa muito grave, muito grave. Isso não pode acontecer nessa casa. Faltou com a verdade, porque nem sabia quem era a autoria dos projetos. chamou um dos autores desse projeto que sorrupiou, porque, na verdade, eu não conhecia essa palavra, não, sorrupiar. Sabe por quê? Porque minha mãe e meu pai não me ensinou isso aqui, não. Não ensinou, sabe, doutor, sorrupiar. Sabe? Eu vim aprender outras coisas. Agora, fui lá no Google, o negócio é grave, sorrupiar. Eu nem vou falar aqui o que é sorrupiar, porque os nobres vereadores não merecem ouvir o que é isso, sorrupiar. Então, gente, fica mal, cuidado com as coisas que se falam, tem que ter o cuidado para falar quando se fala aqui de outro vereador, se fala de um projeto. E posso, vou deixar aqui, senhor Jair, eu tive que sair porque eu tinha um compromisso particular, a audiência foi até às 10 da noite, eu não poderia ficar, mas o meu voto simbólico no projeto que o senhor colocou aqui que deu essa discussão. Eu sou a favor, sim, com os projetos que o vereador continue no mandato que dê continuidade, como é na Assembleia Legislativa, como que é na Câmara Federal e no Senado. O senhor fez um belo projeto, mas não poderia, se a pessoa não tem o que falar, não falar essas coisas que não deve. Tá bom? Depois eu quero consultar o senhor com a experiência, o que é que nós fazemos com isso? Porque ficou uma coisa tão grave que eu nem sei o que eu tenho que fazer, porque a palavra eu não conhecia a palavra, eu vim conhecer ontem essa palavra. Me desculpe, e essa pessoa me deu uma ligada para pedir desculpa para mim às 10 horas da noite, mas não sabia que estava pedindo desculpa quando veio o negócio é muito grave, que não é só desculpa para o telefone. Tá bom? Gente, muito obrigado. Pela hora, senhor presidente. Pela hora, senhor Jair. Claro que essa questão a gente vai tratar numa outra oportunidade, mas eu quero solicitar a vossa excelência, eu estive no Rochidale a questão de mais, um pouquinho mais de um mês, depois eu voltei novamente com a vereadora Lúcia, com o prefeito municipal, sobre uma visita no córrego, no braço morto, e razão do assoreamento que se encontra no momento, colocando em perigo as famílias, caso a chuva amanhã apareça. Eu recebi um ofício do DAE, em que vossa excelência mandou desta casa, eu acabei de receber um ofício. Então, eu solicito a vossa excelência, se for possível, o nosso secretário proceder à leitura, porque eu pretendo entregar uma cópia a cada senhores vereadores. Obrigado, senhor Jair. Pedi para o primeiro secretário receber e daqui a pouco a gente faz a leitura, porque continua em discussão a moção 292 do nobre vereador Tinha de Ferreira. Não havendo mais quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado a moção 292 de 2017 do nobre vereador Tinha de Ferreira. Eu vou pedir para fazer a leitura do ofício que o senhor Jair fez a solicitação aqui, viu, Ricardo, por favor, proceda a leitura do ofício. Perfeito, senhor presidente. O ofício de número 1283 de 2017 do DAE. Senhor vereador, em atenção ao ofício de número 78 de 2017, datado no dia 18 de 2017, protocolado neste DAE, em 24 de 8 de 2017, que versa sobre a limpeza e desassosoramento do braço morto do Rio Tietê, informamos a vossa excelência que técnicos desse departamento realizaram vistoria ao longo do aludido o curso da água, chegando aos quantos ativos e valores necessários para os serviços em tela. Contudo, ressaltamos que, no momento, não há recursos financeiros no orçamento desta autarquia destinados para essa finalidade. Intensosamente, senhor Ricardo Daruiz, Borsari, superintendente, senhor presidente. Então, foi lido o ofício, viu, senhor Jair? Depois você vai tirar uma cópia e encaminhar para cada vereador. Obrigado. Senhor presidente, sem mais matérias para o discredito. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Josias. Presidente, eu gostaria que, antes que encerrasse a leitura das matérias, fosse incluída uma moção de 290 de minha autoria. Está em votação a inclusão da moção 290 do nobre vereador Josias Dajucco. Não havendo... Fazer a leitura da moção. Ele vai ler. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. A inclusão da moção. Aprovado. Moção de número 290, doutor, novo vereador Josias, moção de aplauso pela semana do jovem evangélico. Conforme lei de número 4.371, de 18 de novembro de 2009, de minha autoria. Senhor presidente. está em discussão a moção 290 do nobre vereador Josias Dajucco. Questão de ordem. Questão de ordem. Para discutir. Cinco minutos. Saudar os vereadores, saudar a imprensa, saudar aqueles que visitam a Câmara Municipal. Em especial, eu queria saudar aqui a jovem Bruna, missionária da Igreja da Família, que faz presente hoje a sessão solene. Queria saudar também o pastor Sazar, Belti Sazar, que está aí também fazendo parte. Daniel, fiz questão que esses jovens participassem hoje da sessão e os seus vereadores, pois nós estamos na semana do jovem evangélico, Alex, na nossa cidade. O vereador Alex já teve a oportunidade, Daniel, de acompanhar essa semana na cidade de Osasco o vereador Rogério Santos. Nós falamos muito de religião e muitas vezes, Alex, nós falamos o que as igrejas estão fazendo pela nossa cidade, pelo nosso estado e pelo nosso país, Mário. E eu queria dar o exemplo dessas juventudes que, mesmo participando da religião ou de uma igreja, eles não estão fechados só dentro de uma igreja. Eles estão preocupados com o que acontece, vereadores, ao redor dessa igreja, ao redor do espaço que eles estão ali, orando, pedindo entendimento a Deus, Alex, para muitas vezes trazer bênçãos para a nossa cidade. E hoje eles estão aqui, essa semana, vereador Daniel, é comemorada com várias atividades. Uma das atividades, senhores vereadores, por mais que nós estamos aqui, eles estão hoje intercedendo pela Câmara Municipal. Então, eles estão em momento de oração, alguns fizeram jejum, vereador Daniel. Depois, eles vão para a prefeitura, eles vão em pontos específicos aqui da nossa cidade para fazer essa oração, para que as bênçãos continuem caindo sobre a nossa cidade. E, no sábado, agora, no Teatro Municipal, terá um grande evento na cidade de Osasco, onde vai ter a participação, vereadora Regia, de várias bandas da nossa cidade. Nós não estamos preocupados em trazer bandas de fora para que faça um show na nossa cidade. Nós queremos as bandas da nossa cidade, vereador Ricardo Silva. Por isso, boa parte desses jovens que vão se apresentar no teatro cantam em diversas igrejas da nossa cidade. Então, eu fico muito feliz de estar apresentando essa moção, vereador Daniel, que é do segmento evangélico, vereador, Ribamar, vereador Ricardo, vereador Lindoso e outros mais vereadores que entendem o que nós estamos falando. Aqui, nós não estamos dividindo qual é a religião católica, qual é a religião evangélica, não é nada disso. E o que nós estamos falando é dessa juventude que vai buscar cada vez mais, Daniel, o conhecimento dentro da palavra para que possa abençoar as pessoas. drogas. Hoje, é claro isso, hoje quem mais recupera, quem mais tira os jovens das drogas são as igrejas. São as igrejas que vão lá, que resgatam, que tiram das ruas, que dão banho, que dão comida, leva para o entendimento e depois fala qual o caminho que ele quer seguir. Independente se a casa de recuperação é evangélica, ou é católica, mas dá, doutor Boni, o entendimento que tem que ser dado. Então, eu estou aqui hoje muito feliz, porque foi eu que apresentei essa lei, vereadores, na época. Já há vários anos na cidade de Osasco, vencido ou reconhecido, o vereador tinha, o vereador Mário, e hoje eu recebi esses jovens aqui com entendimento que independente do partido político, ou independente se ele votou ou não para aquele vereador, ele vem hoje na Câmara Municipal pedir bênçãos para a nossa cidade, abençoar as autoridades da nossa cidade e continuar cada vez mais pregando a palavra de Deus no coração das pessoas. Então, queria fazer o convite para vocês para que sábado no Teatro Municipal vá lá prestigiar. Esse evento, vereador Ricardo, todos os alimentos vão ser destinados a casas de recuperação que possam ajudar essas famílias que estão vivenciando muitas vezes uma dificuldade, mas o mais importante isso, o importante, meus amigos, é a gente continuar com a nossa fé. Muitas vezes, passamos, vereadores e colegas que estão aqui, passamos por momentos difíceis na nossa vida, imprensa que está aqui sentada, e nós temos que se apegar a quem? Se apegar a Deus, porque é Deus que vai cada dia a mais nos abençoar. eu queria encerrar a minha fala só mostrando aqui o cartaz para vocês. Nós fizemos questão, senhores vereadores, de não colocar aqui que é lei minha, que é... porque isso é para a cidade. Eu não estou preocupado em agradar o homem, eu estou preocupado em agradar a Deus. Eram essas minhas palavras, muito obrigado. Parabéns, Josias. Continua em discussão a moção 290 do nobre vereador Josias da Juco. Não havendo mais quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovada a moção 290 do nobre vereador Josias da Juco. Sr. Presidente, sem mais matérias para o expediente. Obrigado. Não há tempo regimental esgotado. Declaro encerrado a sessão de expediente, faremos uma pausa de 15 minutos e retornaremos com a ordem do dia. Boa tarde. Vamos dar início, na verdade, continuidade à sessão, agora a ordem do dia. É início da ordem do dia. Pedir para o primeiro secretário proceder à chamada dos novos colegas vereadores. São os senhores vereadores para a chamada, vereador Alex Academia, vereador Alex Academia presente, vereador Tony Olo, vereador Tony Olo presente. Gostei do estilo. Vereador Doutor Bonin, vereador Doutor Bonin presente, vereador Batista Comunidade, vereador Batista na mesa presente, vereador Cláudio Locadora, vereador Cláudio Locadora presente, vereador Daniel Matias, vereador Daniel Matias presente, vereador Antônio dos na presidência presente, vereador Alúcio da Saúde, vereador De Paula, vereador De Paula presente, vereador Jair Asaf, vereador Jair Asaf presente, vereador Ricardo Silva presente, vereador Rogério Santos presente, vereador Josias na mesa presente, vereador professor Marulis Guidi, vereador professor Marulis Guidi presente, vereador Pelé da Cândida, vereador Pelé presente, vereador Ralf, vereador Ralf presente, vereadora doutora Regna, segunda secretaria presente, vereador Didi, vereador Didi presente, vereador Ribamar, vereador Tinha de Ferreira, vereador Nida Pizzaria, vereador Nida Pizzaria presente, 18 vereadores presente, presente sessão, senhor presidente. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão ordem do dia. Mas antes de iniciar a matéria, queria cumprimentar, já cumprimentei aqui o nosso secretário, e cumprimentar também o inspetor Raimundo, o comandante e o subcomandante Vaz, e dizer que é uma honra recebê-los aqui nesta casa. Espero não precisar de vocês, viu? Mas se precisar, sei que vocês estão a postos aqui. Obrigado. Segundo a discussão, projeto de lei complementar de número 20, 2017, da Prefeitura do Município de Osasco, dispõe a autorização das tabelas de referência do quadro de pessoal do Magistério Público Municipal e da Autos Providência, senhor presidente. Está em discussão o PLC 20, de 2017, da PMO. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Votação nominal, chamada por ordem alfabética pelo primeiro secretário, devido a problemas no painel eletrônico. Atenção, senhores vereadores. A votação nominal, PLC 20, 2017, da Prefeitura de Osasco. Vereador Alex Academia, como vota? Registrado o voto sim do novo vereador Alex Academia. Vereador Toniolo? Vereador Toniolo, vota sim. Vereador Dr. Bonin? Vereador Dr. Bonin, vota sim. Vereador Batista, comunidade? Vereador Batista, sim. Vereador Cláudio Locadora? Vereador Daniel Matias? Vereador Daniel Matias, sim. Vereador Otúlio Indus, não vota. Vereador Adunção de Saúde? Vereador De Paula? Vereador De Paula, sim. Vereador Jair Asaf? Vereador Jair Asaf também vota sim. Ricardo Silva vota sim. Vereador Rogério Santos? Vereador Rogério Santos vota sim. Vereador Josias? Vereador Josias também vota sim. Vereador professor Mariles Guidi? Vereador professor Mariles Guidi vota sim. Vereador Pelé da Cândida? Vereador Pelé da Cândida vota sim. Vereador Ralf? Vereador Ralf também vota sim. Vereadora Doutora Regia? Vereadora Doutora Regia vota sim. Vereador Didi? Vereador Didi vota sim. Vereador Ribamar? Vereador Ribamar também vota sim. Vereador Tinha de Ferreira? Vereador Nida Pizzaria? Vereador Nida? Registrado voto sim. Vereador Vossa Excelência. Vereador Cláudio Locadora? Também registro e voto sim. Seu Presidente, 18 vereadores votaram sim. Duas ausências. E Vossa Excelência que não vota. Aprovado o PLC 20 de 2017 da PMO em segunda discussão por 18 votos favoráveis. Projeto de Lei nº 98 de 2017, Autor Novo Vereador Didi, dispõe sobre a proibição de instalação de dispositivos eletrônicos de fiscalização de velocidade em áreas consideradas de risco no município de Osasco e de outras providências. Está em discussão o PL 98 do nobre vereador Didi. Está em discussão, não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação nominal, chamada por ordem alfabética pelo primeiro secretário. Atenção, senhores vereadores, a votação nominal do PL de nº 98, de autoridade do vereador Didi. Vereador Alex da Academia, como vota? Vereador Alex da Academia, vota sim. Vereador Tuniolo? Vereador Tuniolo, também vota sim. Vereador Dr. Bonin? Vereador Dr. Bonin, também vota sim. Vereador Batista, comunidade? Vereador Batista, registro, vota sim. Vereador Cláudio, da locadora? Vereador Cláudio, sim. Vereador Daniela Matias? Vereador Daniela Matias, sim. Vereador Tuniolo, não vota. Vereador Aluncio de Saúde? Vereador de Paula? Vereador de Paula, sim. Vereador Jair Asaf? Vereador Jair Asaf, sim. O Ricardo Silva, vota sim. Vereador Jair Os Santos? Vereador Jair Os Santos, vota sim. vereador Josias da Juco, vereador Josias vota sim, vereador professor Marlos Guidi, vereador professor Marlos Guidi vota sim, vereador Pelé da Cândida, vereador Pelé da Cândida também vota sim, vereador Ralf, vereador Ralf também vota sim, vereadora doutora Reja, vereadora doutora Reja vota sim, vereador Didi, vereador Didi vota sim para justificar, vereador Ribamar, vereador Ribamar vota sim, vereador Tinha de Ferreira, vereador Nida Pizzaria, O vereador da pizzaria também votou sim. Senhor presidente, 18 vereadores votaram sim ao presidente do projeto, duas ausências, V. Exª que não vota. Aprovado o PL 98 do novo vereador Didi, por 18 votos favoráveis. E pedir para ele encaminhar o voto. Justificar, desculpa, cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, secretário presente, imprensa, público, comandante da nossa Guarda Municipal. Esse projeto, senhor presidente, eu não vim discutir porque eu queria logo vê-lo ser aprovado em primeira, mas na verdade nós estamos propondo que não se instale nenhum tipo de aparelho que possa reduzir a velocidade em áreas de risco de Osasco. A gente não está especificando no projeto quais são as áreas, porque a prefeitura tem as áreas, a Polícia Militar tem, a Guarda Municipal tem, e aí nesses locais nós não colocar em risco a vida do povo dessa cidade ou do povo não dessa cidade também. Porque o furto hoje acontece, o roubo acontece, nos locais onde a gente tem a facilidade. Como outro projeto que está aí, que parece que eu tinha, e agora já vai mandar para frente também, que é de não ter a ligação dos radares depois de meia-noite. Você não tem que parar por causa de um radar ou por causa dos faróis ou coisa do tipo. Então eu acho que nós podemos ter bom senso, buscar educar de certa forma a população, os motoristas, para que a gente possa estar evitando tantos crimes que existem na nossa cidade. E, seu presidente, só para justificar isso aí, porque eu acho que tem alguns projetos que, por mais simples que sejam, podem salvar vidas. Eu acho que essa é a grande questão e é isso que eu gostaria de falar, seu presidente. Uma parte, não, vereador Didi. Uma parte, não, vereador. Cumprimentar a Vossa Excelência. Para justificar? Não, não, não. Então, depois eu faço... Então, o projeto, a base do projeto mesmo, seu presidente, é evitar os assaltos, é visitar... É um pouco, impedir um pouco a criminalidade de roubar o povo da nossa cidade, os motores da nossa cidade. E era só isso mesmo, seu presidente. Só para justificar isso, porque eu não quis fazer o encaminhamento da discussão e nem quis discutir o projeto. Parabéns, Didi. Vereador De Paula, o presidentão, vai justificar o voto. Vossa Excelência tem cinco minutos. Senhor, cumprimentar aqui o presidente da Câmara, o vereador Lindoso, todos os vereadores, o líder da... O líder da bancada, o líder da bancada não, o líder do governo, a imprensa presente, todos que acompanham aqui a sessão da Câmara Municipal. Eu pude pedir para justificar o voto, senhor presidente. É o projeto de lei número 98, barra 2017, que dispõe sobre a proibição de instalação de dispositivo eletrônico, de fiscalização de velocidade em áreas consideradas de risco no município de Osasco e da outras providências. Então, eu quero aqui cumprimentar o vereador Didi, que traz aqui um projeto que nós consideramos que é importante. Didi também tem outro projeto que está tramitando aí nas comissões, que é para os radares ficar... os radares não, os faróis ficar piscando a partir da meia-noite, da meia-noite às cinco. Nós consideramos que é importante. Coisa, ilustre vereador Didi, que não aconteceu na administração anterior. Eu falei que a administração que ficou nos quatro anos para trás tem duas secretarias que trabalhou muito, muito. E ficou registrado na história e muitos do cidadão, meu amigo João Ricardo, que não entenderam naquele momento, nesse momento eles estão entendendo. Porque muitos estão renovando o documento do carro. E eu falei que tinha duas secretarias que trabalhou demais na gestão anterior. Uma era da propaganda. Essa fazia faixa de propaganda de fim das enchentes no Rochidale. Então, várias propagandas enganosas nós vimos espalhadas por a cidade. E a outra era que o cara passava em Osasco, para dar um recado, saía com a multa. Então, a administração passada teve a secretaria das multas, que essa trabalhou e que muito do nosso povo da cidade está pagando caro. Então, o ilustre vereador Didi traz aqui esse projeto, nº 98, barra 2017, que dispõe sobre a proibição de instalação de dispositivo eletrônico de fiscalização de velocidade em áreas consideradas de risco. Então, nós consideramos importante o projeto do ilustre vereador Didi. E vamos esperar agora que seja sancionado pelo prefeito. Parabéns, meu presidentão. Agora é justificar o voto. Aprovado o projeto por 18 votos favoráveis. Próximo. Projeto de lei nº 2, de 2016, já tornou o novo vereador Batista Comunidade. Disponho sobre a implementação de farmácia 24 horas dentro do Hospital Municipal Antônio Júlio, senhor presidente. Está em discussão o PL 2, de 2016, novo vereador Batista Comunidade. Não havendo quem queira discutir, ele está em votação. Votação nominal, chamada por ordem alfabética pelo primeiro secretário. Atenção, senhores vereadores. A votação nominal, o PL de nº 2, de 2016, já tornou o novo vereador Batista. Vereador Alex da Academia, como vota? Vereador Alex da Academia, vota sim. Vereador Toniolo? Vereador Toniolo também vota sim. Vereador doutor Bonin? Voto sim, doutor Bonin. Vereador Batista, Comunidade? Vereador Batista, voto sim. Vereador Cláudio Locadora? Vereador Cláudio, sim. Vereador Daniel Matias? Vereador Daniel Matias, sim. Vereador Batista, vota sim. Para justificar, vereador Toniolo, não vota. Vereador Lúcia da Saúde, vereador de Paula? Vereador de Paula, também sim. Vereador Jair Asaf? Vereador Jair Asaf, sim. Eu, Ricardo Silva, voto sim. Vereador Rogério Santos? Sim, também. Vereador Josias? Vereador Josias, vota sim. Vereador Professor Marlos Guidi? Vereador Professor Marlos Guidi, vota sim. Vereador Pelé da Cândida? Vereador Pelé, vota sim. Vereador Ralf? Vereador Ralf, vota sim. Vereador Doutora Regia? Sim. Vereador, vota sim. Vereador Didi? Vereador Didi, como a V. Exª, vota sim. Registrado sim. Vereador Ribamar? Sim. Vereador Ribamar, vota sim. Vereador Tinha de Ferreira? Vereador Nida Pizzaria? Vereador Nida Pizzaria, vota sim. Senhor Presidente, os mesmos 18 votos favoráveis ao PL de número 2, 2016. Novo vereador Batista, duas ausências. V. Exª, que não vota. Aprovado o PL de número 2, 2016. Novo vereador Batista, comunidade, por 18 votos favoráveis. Estão de ordem, Sr. Presidente. Pode justificar? Sim. Cinco minutos. Boa tarde, Sr. Presidente, ao líder do governo, ao Sr. Valdeci, Dr. Valdeci, comandante da guarda, seja bem-vindo. Obrigado, Sr. Presidente, ao público presente, a todos os vereadores. Nesse momento, eu vim mais para agradecer o voto de todos os vereadores. Essa indicação, esse projeto, eu tenho convicção e o fato do hospital estar no centro da cidade, o peso de atendimento que tem, e onde a gente tem muitas famílias aí que, às vezes, não têm condições de comprar os medicamentos, eu acho que é uma boa, Tonyolo, para a gente estar realmente implantando essa farmácia 24 horas no nosso hospital, Antônio Giglio, para dar os medicamentos para a nossa população que realmente se encontram na dificuldade. Então, eu acho que é uma boa, tenho pura convicção que é um projeto muito bom. E eu queria mais agradecer a todos os vereadores que votaram. E aí a gente vai estar agora conversando com o nosso prefeito, para que ele pense com carinho nesse projeto de lei, que praticamente vai beneficiar toda a nossa população que não tem condições de comprar o medicamento. Muito obrigado a todos. Próximo. Projeto de lei de número 82 de 2017. Doutor e novo vereador, Josias da Juco, institui no calendário oficial do município de Osasco, o dia do conselheiro tutelar a ser comemorado anualmente no dia 18 de novembro e da outras providências, senhor presidente. Está em discussão o PL 82, o novo vereador, Josias da Juco. Não havendo quem queira discutir, ele está em votação. Votação simbólica. Então, os vereadores favoráveis ao PL 82 permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. O PL 82 de 2017, o novo vereador, Josias da Juco. Em segunda discussão. Projeto de lei de número 66 de 2017, também de autor e novo vereador, Josias, dispõe sobre o serviço voluntário do município de Osasco. Programa voluntário cuidando de Osasco, senhor presidente. Está em discussão o PL 66 de 2017, o novo vereador, Josias da Juco. Não havendo quem queira discuti-lo, está em votação. Votação nominal, chamada pelo primeiro secretário, por ordem alfabética. Atenção, senhores vereadores, a votação nominal PL 82 de 2017, autor e novo vereador, Josias, vereador, PL 66, desculpe, vereador Alex da Academia, como vota? Vereador Alex da Academia, sim. Vereador Toniolo, sim. Vereador Toniolo, sim. Vereador Dr. Bonin, sim. Vereador Batista, comunidade. Vereador Cláudio Locadora. Vereador Cláudio Locadora, sim. Vereador Dona Matias. Vereador Dona Matias, sim. Vereador Dr. Lindoso, não vota. Vereador da Saúde. Vereador De Paula. Vereador De Paula, como vota? Vota o sim do nome do vereador De Paula. Vereador Jair Asaf. Vereador Jair Asaf, sim. Ricardo Silva, voto sim. Vereador Rogério Santos. Vereador Rogério Santos, vota sim. Vereador Josias da Juco. Vereador Josias, vota sim. Vereador Professor Amaraliz Guidi. Vereador Professor Amaraliz Guidi, como vota? Estrado sim, o voto de Vossa Excelência. Vereador Pelé. Vereador Pelé também vota sim. Vereador Ralf. Vereador Ralf também vota sim. Vereadora Doutora Régia. Vereadora Doutora Régia vota sim. Vereador Didi. Vereador Didi vota sim. Vereador Ribamar. Vereador Ribamar vota sim. Vereador Tinha de Ferreira. Vereador Nida Pizzaria. Vereador Nida Pizzaria também vota sim. Sr. Presidente, 17 vereadores votaram sim, 3 ausências e vossa excelência que não vota. Aprovado o PL66 do novo vereador José Dajucco por 17 votos favoráveis. Em segunda discussão. Projeto de número 70 de 2017, doutor e novo vereador Tony Odo, estabelece o atendimento emergencial aos alunos portadores de diabetes e epilepsia no âmbito da rede municipal de ensino, Sr. Presidente. Está em discussão o PL70 de 2017, o novo vereador Tony Olo. Não havendo quem queira discuti-lo. Questão de ordem, Sr. Presidente. Questão de ordem, para encaminhar. Cinco minutos. Sr. Presidente, vereador doutor Lindoso, na sua pessoa, a saúde dos demais membros da mesa diretora, cumprimentar aqui o nosso comandante da GCM e, na sua pessoa, saudar todos os demais GCMs da nossa cidade, parabenizar pelo excelente trabalho que tem realizado aí na cidade. E também o nosso secretário da Secontru, que deu uma saídinha, foi até o toalete ali, mas a pessoa dele cumprimentar todos os membros da GCM e também vigias. Saudar a imprensa, saudar aqui os funcionários da casa, todos os que estão acompanhando, e através da internet também. Sr. Presidente, apenas justificar aqui, pedir para encaminhar esse pedido, já está em segunda votação, agradeço aos colegas vereadores que puderam fazer o voto sim na primeira votação que teve dessa casa, e pedir novamente que possa estar votando sim a este projeto, que trata-se de um projeto que tem como objetivo estabelecer nas unidades escolares da rede municipal, EMEIs, EMEFs, que tenha sempre um profissional capacitado para prestar atendimento emergencial a crianças e adolescentes com diabetes e epilepsia, que é uma coisa que a gente acha que não é normal, não é comum, mas é muito normal e comum, mesmo dentro das crianças, a gente tem esse problema aí da diabetes e epilepsia. Como se sabe, a queda de diabetes é uma doença que aumenta a quantidade de glicose no sangue e a queda da taxa da glicose, que é o açúcar no sangue, pode ser causada por excesso de insulina, ou seja, o excesso de exercícios físicos que ele pode estar realizando na escola, e ainda a pouca alimentação que ele possa receber, daí acho que é de suma importância que a gente possa ter um monitoramento da frequência da glicose para essas crianças evitar problemas como desmaio, convulsão e outras coisas. Vale lembrar que tanto a diabetes quanto a epilepsia são doenças silenciosas que, às vezes, a pessoa não sabe que tem, e ela pode aparecer de uma hora para outra e criar um transtorno muito grande. Então, eu venho aqui aos meus colegas pares aqui pedir novamente que a gente possa estar votando favorável, porque eu entendo que é uma doença neurológica, não sou médico para estar falando sobre isso, mas é uma coisa crônica que caracteriza que a gente possa estar recorrendo nessa questão de um atendimento mais urgente, ter um acompanhamento, isso daí pode ajudar nesse caso. Então, eu não vou me alongar aqui, não, mas eu gostaria de pedir aos nobres pares o voto favorável a este nosso projeto de número 70, que estabelece o atendimento emergencial aos alunos portadores de diabetes e epilepsia no âmbito da Rede Pública Municipal de Ensino. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Tony. Parabéns. Continua aqui em discussão o PL 70 de 2017, não, vereador Tony Olo. Não havendo mais quem queira discutir, ele está em votação. Votação nominal, chamada por ordem alfabética pelo primeiro secretário. São senhores vereadores, a votação nominal PL 70, doutor, vereador Tony Olo. Vereador Alex da Academia, como vota? Sim. Sim. Voto do vereador Alex da Academia. Vereador Tony Olo. Sim. Vereador Tony Olo, sim. Vereador Dr. Bonin. Vereador Dr. Bonin, sim. Vereador Batista Comunidade. Vereador Cláudio Locadora. Vereador Cláudio Locadora, sim. Vereador Daniel Matias. Sim. Vereador Daniel Matias, sim. Vereador Doutor Induz, não vota. Vereador Alúcio de Saúde. Vereador De Paula. Vereador De Paula, como vota? Sim. Vereador De Paula. Vereador Jair. Sim. Vereador Jair. Ricardo Silva, vota sim. Vereador Rogério Santos. Sim. Vereador Jair Santos, sim. Vereador Josias. Vota sim. Vereador Josias, vota sim. Vereador Professor Amarles Guidi. Vota sim. Vereador Professor Amarles Guidi, vota sim. Vereador Pelé? Vereador Pelé vota sim. Vereador Ralf? Vereador Ralf vota sim. Vereadora doutora Reja? Vereadora doutora Reja sim. Vereador Didi? Vereador Didi vota sim. Vereador Ribamar? Sim. Vereador Tinha de Ferreira? Sim. Vereador Ni da pizzaria? Sim. Registro voto sim do novo vereador Tinha e vereador Ni. Senhor presidente, 18 vereadores votaram sim ao presente projeto. Duas ausências. E vossa excelência que não vota. Provado o PL 70 do nobre vereador Toni Olupo, 18 votos favoráveis em segunda discussão. Senhor presidente, acho que tem que fazer verificação do coro ainda. Já. Pedir para o primeiro secretário proceder a chamada dos novos colegas vereadores. Fazer uma rechamada. Atenção senhores vereadores para a chamada. Vereador Alex Academia, vereador Tony Olu, vereador doutor Bonin, vereador Batista Comunidade, vereador Cláudio Locadora, vereador Daniel Matias, vereador doutor Ndoso na mesa presente, vereador Alúcia da Saúde, vereador de Paula, vereador Jair Asaf, Ricardo Silva presente, vereador Rogério Santos, vereador Josias, vereador professor Marlos Guidi, vereador da professora Marlos Guidi presente, vereador Pelé da Cândida, vereador Ralf, vereador doutora Recha na secretaria presente, vereador Didi, vereador Didi presente, vereador Iba Mar, vereador Tinha de Ferreira, vereador Tinha de Ferreira presente. Senhor presidente, seis vereadores presentes, presente sessão. Infelizmente não tem coro, declaro encerrada a sessão ODE do dia. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto